Fala gente, tudo bem? Corretor de imóveis Mario Guerreiro e eu tô na zona sul de São Paulo e eu vou apresentar um projeto um pouquinho diferente, tá gente? Apartamentos com um ou dois dormitórios, todos com sacada. Pra você que quer morar a 150 metros da estação, ou seja, dá pra ir andando até a estação Campo Belo. Hoje eu vou falar do projeto Vibe Campo Belo. Gente, vou mostrar aqui pra vocês verem e também mostrar o decorado. Bom gente, mostrando um pouquinho pra vocês de toda a aparência aqui do projeto, tá? Pra vocês as imagens e as perspectivas da torre, tá gente? Então aqui a gente tem dois dormitórios com sacada e um dormitório com sacada. Como eu falei pra vocês, ele é muito bem localizado aqui na zona sul de São Paulo, ao lado do metrô Campo Belo. E aqui as imagens pra vocês terem uma noção. Piscina, lavanderia, fitness extraordinário, tá gente? Ó gente, são dois tipos de planta basicamente. 27 metros quadrados, com varanda, com sacada. Pra você que quer morar pertíssimo da estação. E dois dormitórios, tá gente? Também com sacada. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do modelo decorado. Olha que lindo, que graça, gente, que é o modelo. Claro que ele não é entregue assim, tá gente? Aqui é pra você pegar, é o potencial que pode ficar esse apartamento. Muito confortável, tá? Um apartamento aqui de um dormitório com suíte, né? Que aqui a gente tem um banheiro. Justamente no banheiro, tá? Ó, muito lindo, tá? Então aqui você vai tirar muitas noções também de decoração. Muito confortável. Se você quer saber desse projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E também vou deixar aqui meu telefone. Caso você quiser entrar em contato, marcar uma visita comigo aqui nesse plantão, tá? Que aqui a gente tem uma sacada, né? Olha que legal. Sacada bem gostosa. E aqui o apartamento, muito lindo, tá gente? Quer saber mais? Me chama aqui no WhatsApp que eu vou mostrar pra você tudo desse projeto fantástico. Coetro Guerreiro sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Deixa eu filmar aqui de cima pra vocês pegarem uma noção, tá? Olha que a gente tem a lava e seca, né gente? Olha que bacana. Maravilha, beleza? Quer saber mais? Link tá aqui embaixo, tá? Quer saber mais? Só me chamar aqui no WhatsApp. Faço toda a consultoria pra você. Eu não vou descansar até você realizar o sonho do primeiro imóvel. Coetro Guerreiro sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Um abraço. Obrigado. Obrigado.